A porta da Cesa de chama aqui em cima, atenção na porta da Cesa de chama na cabine da Lonsão aqui em cima. A oferecimento de pontos para engenheiros e entrega os padrões do alquimzinho a ferventão. Pega a portada e chama a Zambui. . . . . . . .